A CIDADE NO BRASIL Não posso aqui ficar Abre a janela do quarto Vejo o sol a brilhar Dou graças a Deus Dou graças a Deus Por aqui andar Lá vou eu Para mais uma rotina Mais um dia Lá vou eu Mais menos um dia Da minha vida Lá vou eu Nem sempre é como eu quero Mas a vida é mesmo assim Dá voltas de meia-noite Sem eu dar por mim A vida são dois dias E eu tento aproveitar Bebo café com os amigos Para me confortar O que é bom passa rápido De mais até eu sei E está na hora Está na hora De irmos embora Lá vou eu Para mais uma rotina Mais um dia Lá vou eu Mais menos um dia Da minha vida Lá vou eu Lá vou eu Mais menos um dia 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 Lá vou eu Para mais uma rotina Mais um dia Mais um dia Lá vou eu Lá vou eu Mais menos um dia Da minha vida Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Reg両